Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN APRESENTA! Não é mais um, é o nosso primeiro PEN APRESENTA. Hoje estou aqui com os nossos novos jogadores do Academy. Vamos nos conhecer e vamos apresentar-nos para vocês, porque vocês pediram bastante isso no último ano. Como eu ainda não conheço vocês, a gente vai se conhecer também nesse PEN RESPON... Nesse PEN APRESENTA. Isso vai ser difícil falar PEN APRESENTA. Vamos começar pela top lane, portanto. SkyBART, conte-nos mais sobre você. Muito prazer. Meu nome é Matheus, eu sou SkyBART, sou novo com a top lane da PEN. Eu sou de Natal Rio Grande do Norte, sou do Nordeste. Jogo no competitivo faz um tempo já. E estou agora jogando desde 2015, mais ou menos assim. Estou agora pela PEN ACAD. Há quantos anos você joga LOL? Eu comecei a jogar no ensino fundamental, foi no ensino médio. Foi em 2011 para 2012, no finalzinho. No início da Season 2, eu comecei a jogar. Pegou as melhores metas, então. O que você sente mais saudade de quando você começou a jogar? Não tem como. A coisa que mais eu sinto saudade é aquele sentimento quando você estava no colégio, aí você voltava para casa e ia jogar com seus amigos, sabe? Muito bem. Black. Oi. De onde você é, quantos anos você tem, há quanto tempo joga LOL competitivamente e há quanto tempo joga LOL? Tenho um questionário. Meu nome é Matheus, eu tenho 21 anos, eu sou de Alvorada, no Rio Grande do Sul. É uma cidade do ladinho de Porto Alegre, tipo, dá, sei lá, 10 quilômetros, assim, no máximo. E eu jogo LOL profissionalmente desde 2018, quando eu ganhei o Gelatute, entrei para a NTZ, na época. E jogo LOL desde 2012. No finalzinho de 2012 eu comecei a jogar LOL, desde os meus 12 anos. O que você mais começou a gostar de competitivo, assim? O que mudou para você quando você começou a ver isso como um trabalho? Cara, muda muito o comprometimento e o que eu preciso ter com o game para ser um jogador, tipo, bom. Eu preciso passar muitas horas do meu dia, tipo, treinando coisa que, às vezes, eu jogava só por diversão, só para subir, tipo, quando eu tinha vontade. Mas eu preciso me dedicar, então eu passo muito tempo vendo vídeo, vendo vídeo de outras pessoas até quando eu não estou jogando, sabe? É mais sobre essa dedicação mesmo e sobre o sentimento de competir. Eu gosto muito. Nossa, eu estou amando vocês. Vamos cancelar o Pen Responde, a gente vai ter só o Pen Apresento agora, mas aí vai virar Pen Responde, porque a gente só vai apresentar uma vez, né? Não faz sentido manter o Pen Apresento. Mas, enfim, Juliera, nosso AD Carry, nosso... É, nosso AD Carry. Qual a sua idade, de onde você vem, quanto tempo joga LOL competitivamente e há quanto tempo joga LOL, LOL? Bom, eu sou o Julio Henrique, tenho 20 anos, sou de Goiânia, a terra do Piqui. Comecei a jogar LOL competitivamente faz um ano e meio. Joguei um pouquinho... Comecei, acho que em 2019. Acho que foi o segundo split de 2019. Joguei um split pela Hensga. Depois disso, tive algumas experiências no T3 e agora eu estou voltando aqui para a Pen Academy. Para você, o que mudou? Eu achei que o Black fosse o mais recente, mas então você está menos tempo no competitivo. Qual foi a maior diferença que você sentiu uma vez que você virou profissional? Ah, eu acho que a principal diferença do jogo profissional para o jogo amador é a questão da disciplina. Porque, querendo ou não, quando você passa do nível amador para o profissional, você tem que seguir uma rotina de treino, de horários, que vão te ajudar a desenvolver o seu jogo, tanto a parte fora de jogo como a dentro de jogo em si. E essa disciplina, ela requer, tipo, quase o dia inteiro, você conhece bem, cara. Vê voz, as próprias screens, depois até quando você não está fazendo nada, você está vendo um pouco do jogo, você vê vídeos sobre o jogo. Praticamente você vive o jogo, né? Para você melhorar. O mais é isso. O pessoal acha que virou pro player, tem uma... Óbvio que tem uma glamourização por trás, né? No fim do dia, quem não quer ganhar para jogar LOL? É maravilhoso, mas tem esse fator que vocês dois comentaram, que é a dedicação. É uma responsabilidade maior, é uma pressão maior quando você tem torcida. Na PEN, a gente tem, obviamente, a melhor torcida do mundo, sem querer puxar uma sardinha para o nosso lado, como o Guilherme Dilma, mas já puxou uma sardinha para o nosso lado. A gente tem a melhor torcida do mundo, então a gente não quer nunca decepcionar vocês. A gente se cobra muito e isso, claro, vem com grandes responsabilidades, disciplina. E o que você falou de passar o dia inteiro treinando, às vezes até a noite também, né? Termina o treino, você continua treinando. Sim, sim. Você praticamente, tipo, só come, dorme e treina. Come, dorme e treina. É praticamente isso, quase. É, o pro player em si é as pessoas sem meio que uma visão diferente de como realmente é. Você tá só jogando, você vive para treinar. A gente tá treinando quando você acorda, quando, tipo, na hora do treino e depois também, para você melhorar. Para a Delta, nosso lindo suporte, vamos lá. Nome, de onde veio, há quanto tempo joga LOL competitivamente e há quanto tempo joga LOL sem ser competitivamente. É, então, me apresentar, eu sou o Fábio, também conhecido como ProDelta, tenho 20 anos. Eu jogo LOL. Antes, eu comecei a jogar quando era, tipo, no NA, só que eu não tinha computador, então eu jogava quando eu ia na casa de algum amigo, eu ia numa lan house. Então, comecei a jogar mesmo lá pela Season 2, Season 3. E eu entrei no competitivo no final de 2019, quando eu joguei Superliga pela Kabum. Aí depois eu tive uma passagem pela FURIA e agora eu cheguei na PEN. Muito bem. E pra você, qual foi a maior mudança depois de começar a jogar competitivamente? Acredito que é como você tem que levar o jogo. O quão a sério você tem que levar, se você quer realmente ganhar. E como você tem que lidar com as coisas. Tanto com pressão, você pode usar ela ao seu favor ou deixar ela te atrapalhar. Seu maior tempo livre, você vai assistir uma live, você coloca uma live de LOL. Você já tá querendo ou não, pegando algum conhecimento, alguma coisa diferente. Então, o seu dia a dia fica muito diferente. Fica uma coisa muito mais, vamos dizer assim, try hard. Eu acho que uma coisa que vocês começam a ter é, vocês começam a olhar o LOL de outras formas, né? Vocês começam a... Tudo que vocês estão observando não é mais uma jogadinha bonitinha ou uma coisa aleatória que aconteceu. Tudo tem um propósito, né? Tudo tem um motivo por trás. Sim, sim. Mas então, Sarkis, nos conte há quanto tempo você joga LOL. Nossa, mudei a ordem. Seu nome, de onde vem, há quanto tempo joga LOL competitivamente e há quanto tempo joga LOL joga LOL? Certo, meu nome é Matheus, mais conhecido como Sarkis. A minha posição é um pouquinho diferente, né? Eu vou entrar numa posição nova agora. Eu vou ser Estatégico Coach da Pan Academy. Vocês geralmente vão me conhecer pelos Sarkis da The Carry. Eu joguei o último split agora pelo Santos. Eu jogo LOL desde metade de 2012, então época que era no NA ainda. E joguei competitivo de LOL como a The Carry durante seis anos, mais ou menos. E pra mim a parte que eu mais gostei de jogar a parte competitiva de player foi o gerenciamento de pessoas. De quantas pessoas diferentes eu já trabalhei. O como era lidar com cada uma. E pra mim a amizade que você constrói com o seu time e como isso influencia dentro de uma partida gigante. E é uma parada que sempre me deixou ou triste ou muito feliz dependendo do time que eu estava. Então pra mim era o que eu mais gostava da parte competitiva, era esse convívio e passar pra dentro de jogo os cinco numa página, os cinco fora de página. Isso aí pra mim era o mais legal. A The Carry é tão estressante que ele aposentou e virou coach. A The Carry sofre. Sofre, verdade. Bom, eu vou fazer uma pergunta que vai ficar com cara de berchan, mas não é um merchan que eu vou fazer a pergunta. E a gente vai começar pelo top. Qual que é a parte mais legal de estar jogando na PEN agora? A parte mais legal eu não sei porque é difícil escolher, sabe? Tem diversas. Ó. É sério, tipo, eu vou comparar com o time do NA, mas não é pra comparar, tipo, ah, sabe? É só, por exemplo, da TSCM, sabe? Eu sempre vi a PEN como se fosse a TSCM do Brasil. Será que faz sentido? Tipo, maior time assim, maior torcida, que os caras têm realmente a paixão. Não sei, eu sempre li a PEN assim, tipo, nossa, meu sonho tá nesse time, sabe? Leque. Cara, acho que a maior parte é a parte da torcida, por estar num time tão grande, tipo, é sempre muito gratificante ter essa oportunidade. Eu sinto que a pressão é muito grande também, mas a pressão pra mim ela é um privilégio. Eu sempre lidei muito bem com isso e é muito legal ver muita gente te apoiando e muita gente te cobrando ao mesmo tempo. E vocês te cobrando também, seus teammates te cobrando, sei lá, eu gosto muito dessa parte, da parte da competitividade que tem sempre alguém querendo te ajudar, sabe? Olha só, eu gostei da parte, é quase nome de vídeo, a pressão é um privilégio. Maravilhoso. Juliano, o que você acha? Ah, acho que sem sombra de dúvidas, o principal diferencial da PEN é a torcida, porque antes de jogar a dor da PEN Academy, eu também sou torcedor da PEN. Sempre vesti a camisa do time, porque, tipo, a PEN sempre foi o time do meu coração e é, tipo, um sonho poder representar eles hoje e dar muito orgulho ainda pra torcida da PEN. Pro Delta. Primeiramente, gostaria de falar que eu fiquei triste de ser um dos últimos, que vai parecer que eu só tô repetindo o que o pessoal falou. Esse é o problema do PEN responde, desculpa, vou tentar nas próximas sem ver PEN. Desde o começo, deixa bem claro que a minha resposta gera a torcida, que é uma torcida, vamos dizer assim, diferenciada, muito boa, e eu concordo muito com o que o Black falou, que ao mesmo tempo que eles te apoiam e te cobram, e se você usar bem essa pressão que eles te colocam, você só vai melhorar, porque você vai se cobrar mais ainda e com esse nível de jogo vai só subir. Sarkis? É, então, diferentemente do pessoal, eu acho que sim, né, a torcida da PEN é incrível, é a maior que tem no Brasil, só que, ao meu ver, o potencial da PEN é de você fazer um trabalho e ele ser meio que marcado na história pra sempre, por conta do tamanho do nosso time, do tamanho da nossa torcida, então, pra mim, a parte mais legal de estar entrando na PEN, ainda mais essa transição que eu tô fazendo, que é passando pra uma outra função, passando pra coach, é eu poder escrever minha história já na página 1 num time gigante no Brasil, então, isso pra mim é gratificante e uma parte que eu vou, com certeza, levar aí pro resto da vida, tá representando a PEN, e se tudo der certo, fazer um ótimo trabalho e virar a cara da PEN aí futuramente. Posso falar? Eu tô me sentindo um tiozão aqui, que eu tô emocionado ouvindo as respostas de vocês, mas é que é muito legal isso, esse fator, perdoe se sou errado, mas esse fator vendo a próxima geração, nossa, muito feliz. Uma coisa que eu sempre senti no nosso cenário é que o nosso cenário parece que fica um pouco estagnado com sempre os mesmos nomes, tá lá jogando há 5, 6 anos, não conseguiu nada, e parece que tá jogando, eu nem sei se essa expressão se usa, mas jogando as coxas, assim. Isso. Exato. E eu acho que às vezes falta isso que eu senti de vocês aqui, as pessoas falam que falta essa fome, essa garra de vencer, de alguém que tá começando, ou não necessariamente começando agora, mas que não tá há tanto tempo no cenário, que não teve oportunidade. Que tá começando no competitivo agora, é verdade. Tem a diferença de dedicação e de como realmente um novato ver como alguém mais experiente, tipo, entrando no competitivo, ele normalmente vai querer, é aquilo que a pessoa quer, então ela vai dar tudo de si. Uma coisa pra falar, eu sinto que tem muitos jogadores que, que nem você comentou, que estão há vários anos, porque antes da franquia entrar, tinha o rebaixamento, então vários times preferiam manter um jogador que sabe que vai fazer, ou media, vai fazer tipo dele, do que colocar um jogador que é uma interrogação ainda, porque como não tinha Academy nem nada, eles não tinham onde esses jogadores se provarem. Aí eles preferem o jogador que vão fazer o deles, do que um que talvez, a um pouco de longo prazo, seja um dos melhores. Essa eu acho que é a minha visão. E com a Academy, que o Skabart falou, isso muda muito. Porque lá os jogadores vão poder se provar, e depois os times vão poder só subir eles, ou então contratar eles pro CBL lá direto. Concorda, Black? Pô, demais, demais, concordo muito. Eu acho que vocês estão certos. Todos esses pontos são muito importantes. O que o Skabart falou, acho que só de ter um caminho claro do que a pessoa precisa pra se tornar um pro player agora, o cara acha que já joga solo kill mais motivado, e de repente vai buscar atrás de fazer uma live. Eu acho que o Giamago é um exemplo bom disso, né? Um cara que jogava solo kill muito bem, que começou a se destacar, ficou grande antes mesmo de virar pro player, né? Sim. E agora tá aí seguindo. Eu acho que você ter uma coisa pra enxergar, como você precisa fazer pra chegar lá, é muito melhor do que ficar só em aberto o CBLOL. O CBLOL, de fato, também, o Proteto tocou num ponto muito bom. Tinha esse problema do rebaixamento, que eu acho que limitava as pessoas tomarem risco. E é uma coisa que eu acho que interfere também, até mesmo no meta, o pessoal fica sempre muito frustrado com o CBLOL, porque, ah, nossa, mas só ficam copiando as outras regiões, só jogam com os mesmos champions. Mas é porque a MD1, ela é muito chata nesse aspecto, né? Você não quer tentar uma coisa nova numa MD1, não sei se o Sarkis vai concordar comigo, porque se você perder a MD1, perdeu, né? Com certeza, com certeza. Às vezes até o sistema de MD2, ele era muito chato por isso também. MD2, não, que eram dois jogos, porque você perdia o primeiro jogo porque você tava tentando uma coisa nova, agora você só pode empatar. Não sei quão longe a gente tá de ter o sistema de MD3, mas... Aí você volta, não fez alguma coisa, né? Pra empatar esse aí um a um ali da MD2. Exato. Mas isso, então, além de matar um pouco essa oportunidade de talentos novos, mata até um pouco a criatividade no draft, eu acho, né? O pessoal não... Não sei se vocês já tiveram muita oportunidade de jogar MD5, mas quando vocês tiveram oportunidade de jogar mais MD5 no palco, com gente assistindo, nossa senhora, é muito legal. MD5 tem um fator estratégico tão divertido por trás. Eu joguei uma, só a sensação de jogar, você termina o jogo, você já tá pensando o próximo, o que pode mudar de ban, de pique, o que o cara fez, é uma coisa muito divertida, eu não sei com que palavras usar, mas é muito diferente. Não foi bem uma MD5 que eu joguei, foi na final do Gillette Ute, que a vibração que você sente do chão vindo é muito da hora, é diferente de qualquer coisa que eu já senti na minha vida, e é isso que me motiva também a continuar jogando, pra ser sincero, eu quero sentir aquilo de novo, quando passar essa pandemia, obviamente, todo mundo estiver vacinado, poder sentir aquela sensação de novo é uma das coisas que me motiva muito. Juliano, o que você acha? Tá quieto aí, o que acontece? Eu acho que com essa adição do Academy, a principal coisa que ele dá pros jogadores é a questão do tempo. O tempo pra você conseguir moldar um jogador do zero, pra você conseguir fazer um treinamento adequado pro jogador entrar bem pra competição, você conseguir passar as informações necessárias, pro jogador conseguir desempenhar. A principal questão também de trabalhar o nervosismo, que querendo ou não, os jogadores novos passam por isso. Principalmente a questão da estreia, você fica nervoso pra caramba, a mão soa, é complicado, mas... A principal adição eu acho que é o tempo mesmo. Com o rebaixamento, a maioria das organizações não tinha esse tempo pra moldar os jogadores, eles precisavam de jogadores já prontos, pra, tipo, entrarem na competição e terem resultados. Pessoal, por mim, a gente passava a manhã inteira aqui conversando, mas o PEN apresenta tem que acabar. Ah... Seguiram o roteiro, que orgulho! Tá no contrato, tá no contrato, né? Tá no contrato, tá no contrato. Espero que vocês tenham gostado, desejo toda a sorte, todo o sucesso do mundo pra vocês, podem ter certeza que todo mundo aqui da PEN vai estar acompanhando vocês nesse próximo split. Tá bom, eu vou abrir esse espaço, normalmente eu não faço isso no PEN responde, mas eu vou abrir esse espaço aqui, porque eu acho que faz sentido. É uma mensagem que vocês queiram deixar aí pro pessoal, vamos começar pelo top agora, senão o Sky Barton vai ficar bravo comigo. Gostaria de dizer que eu tô muito grato por ter essa oportunidade da PEN, vou dar o meu melhor, espero mostrar o melhor jogo e fazer com que... Dá o meu melhor também nos treinos e fazer com que ao longo do tempo o time consiga melhorar, tanto quanto eu queira que ele melhore. Black! Então, eu já vi muitas Lines da PEN, acho que todas as Lines que já passaram pela PEN eu vi, eu vi umas que foram campeões, algumas que não, mas eu vou dar o meu melhor pra LINE que eu tiver, pra qualquer LINE que eu tiver ser campeã e eu quero fazer isso pela PEN. Juliera! Primeiramente quero agradecer pela oportunidade também de estar jogando pela PEN, agradecer também a torcida, vai ser de muita ajuda pra gente nesse CBLO Academy, e quero dizer também que se tudo der certo, a gente vai trazer os resultados pra vocês, a gente vai buscar esse título pra PEN, que é uma coisa que acho que todos nós jogadores e o elenco estão buscando muito, 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 dá pra ver pela dedicação de todo mundo e a gente vai dar o nosso 200%, né? Nem 100%, é 200%. Com certeza. Pra Lelta! Eu gostaria de agradecer pela oportunidade e deixar bem claro pra torcida que pode confiar em mim que eu não vou decepcionar. Darkis? Eu queria primeiramente pedir o voto de confiança da torcida da PEN. A gente começou os trabalhos já, né? Aquele ditado famoso. E eu vejo realmente muita dedicação e muita força de vontade do pessoal da Academy desse split que eu comecei a trabalhar com eles. E pra mim o mais importante é ter a sede de ganhar e foi o que eu senti já no primeiro dia trabalhando com eles. Então eu espero colher bons frutos aí do nosso primeiro split e que a gente saia campeão pra trazer o que a torcida da PEN sempre merece que é o Caneco o campeão pra gente. Um abraço. Sairemos. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar, ativar o sininho e nos contem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês querem mais, se vocês querem saber mais sobre a Academy, sobre a PEN Academy, nos conte aí nos comentários. E nós nos vemos no próximo vídeo. Seja lá qual for é. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma